A comunidade de Joaçaba sai à rua juntamente com o comércio, os empresários. Presidente, essa manifestação surpreendeu o número de pessoas que saíram e vieram para a praça? É, nós estamos muito felizes. Acho que a quantidade de pessoas que veio para a rua nos surpreendeu. Claro que é um sentimento comum entre as pessoas, é um sentimento que está no povo, está no empresário, está na comunidade em geral. E isso reflete na rua. É um grito comum entre as entidades, entre as sociedades. Que bacana. Nós estamos muito emocionados com esse movimento. Nós agradecemos as pessoas que vieram para a rua. Agradecemos as associadas da CDL, agradecemos a parceria da CIOC que ajudou nesse movimento, agradecemos a comunidade em geral. Estamos muito felizes com o movimento. Depende da Prefeitura. Virador Junqueira, o secretário de Educação, participando da manifestação? Sim, sem dúvida. Nosso país é um país de várias ações, de várias atitudes. E é o momento que o país está buscando uma alternativa para ele e nós não podemos sair na rua. A gente tem um rótulo partidário, especificamente o meu, mas nós não estamos a favor da corrupção instalada nesse país. Então nós, no nosso partido, nós estamos pedindo para a questão nacional para que reveja todas essas posições, inclusive uma posição partidária que é o nosso do PMDB. Junqueira, você não sente vergonha ser do PMDB hoje, esse partido que está ao lado da presidente Dilma? Nós temos que diferenciar. Nós temos políticos corretos e políticos incorretos. Nós fazemos parte daquele legado que constrói. Quer dizer, em todos os partidos tem gente boa e gente ruim. Em todos os partidos. O empresário do Joaçaba vai para a rua também e fecha suas portas em favor desse protesto? É, eu acho que tem que ter uma agregação de todos os empresários, porque a carga tributária está grande, né? A corrupção está enorme e estão negando que há corrupção. O próprio governo, os próprios governantes dizem que não tem nada a ver com isso. Então, é uma mentira em cima da outra. Então, eu acho que nós temos que dar a cara para bater e vir para frente e ver se isso muda, né? Se deixar continuar, a coisa vai piorar. O que traz o jovem à rua nesse protesto? Ah, melhoria de salário, baixar os impostos que ninguém aguenta mais pagar. Não dá para continuar assim. Seu Raul, como você ouviu esse protesto hoje aqui em Joaçaba? Boa ideia, muito bem organizado, muita gente. Foi formidável. Não esperava tanta gente, né? Isso é um cenário que o povo não está satisfeito com essa turma aí, né? A roubadeira é demais, né? Fora a chuva! Fora a chuva! Fora a chuva! Fora a chuva! Continuar se manifestando. Amanhã, às 15 horas, está marcado mais um encontro aqui em frente à prefeitura. E logo após, nós estaremos nos deslocando até a manifestação dos caminhoneiros junto à BR-282 em frente ao CPJ. Maria José, a força da mulher de Joaçaba vai para a rua hoje nesse protesto? Não tem dúvida que eu estou aqui acompanhando. Eu sou brasileira e eu visto a minha camiseta verde e amarelo. Nós temos que lutar e defender o que é nosso. Por isso eu estou aqui. Fora a chuva! Fora a chuva!